A linha Poco é famosa por entregar desempenho de top com preço de intermediário, e o X3 Pro não faz diferente nessa tradição. Já o Galaxy S20 FE promete entregar características que os fãs procuram com foco em custo-benefício. Entre a Xiaomi e a Samsung, qual cumpre melhor a proposta? O comparativo do TudoCelular responde essa pergunta agora. Os dois aparelhos não apresentam design muito diferente de outros modelos das suas linhas. O Poco X3 Pro vem com carcaça similar à versão NFC. Ele ostenta uma câmera em formato de peça de dominó na traseira, com o logo também centralizado mais abaixo, em uma faixa listrada. Do outro lado, o Galaxy S20 FE vem com um tamanho entre o S20 e o S20 Plus, mais leve e compacto que o concorrente. O bloco saltado que abriga as lentes fica no canto esquerdo, no estilo vertical com fundo preto. A pintura tem toque acetinado que acumula menos marcas de dedo, apesar de ainda escorregar fácil. Na frente, encontramos duas opções por notch em furo na tela. A Samsung ainda inclui o leitor de impressões digitais sob a tela, enquanto a Xiaomi traz o sensor biométrico somente na lateral. Os celulares aqui possuem acabamento de plástico na tampa de trás, só que as laterais do coreano são compostas de alumínio. Este também oferece certificação IP68 contra água e poeira, enquanto o rival chinês contém apenas IP53, que protege mais contra pó e respingos de água. O slot deles é híbrido para escolher entre segundo chip ou cartão micro SD. O S20 FE sai na frente pelo design mais avançado. A Xiaomi resolveu economizar em tela e manteve o painel IPS LCD de 6,67 polegadas da variante NFC, enquanto a Samsung deixou seu Super AMOLED de 6,5 polegadas no S20 FE. O material dá ao modelo coreano mais qualidade, com brilho superior para usar fora de casa e contraste que garante maior precisão de pretos. Os displays contam com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, que torna as animações e os jogos mais fluidos. O Poco leva vantagem na proteção, já que vem com Gorilla Glass 6. Por sua vez, o Galaxy tem um aproveitamento frontal maior devido às bordas menores. O Galaxy S fica na frente pela qualidade superior. Tanto o Xiaomi quanto o Samsung deram valor ao sistema de áudio e adicionaram som estéreo aos seus smartphones. Isso significa que você terá o alto-falante de chamadas servindo como canal secundário que oferece uma imersão maior ao usuário. A potência de ambos é bem alta, mas a dupla falha em equilíbrio sonoro, principalmente pela falta de graves. O X3 Pro ainda contém o conector físico para fones de ouvido, algo que ficou ausente no S20 FE. Este, por outro lado, vem com fone de ouvido na caixa, para plugar na porta USB-C. As características não pendem para nenhum dos lados, então damos um empate. Estes aparelhos saem da embalagem com Android 11 nativo, porém cada um com sua interface personalizada própria. A MIUI 12 possui o Poco Launcher que organiza os apps por categorias e entrega uma central de notificações e uma de controle nas laterais. Já a MIUI 3.1 se destaca por recursos como a tela Edge para atalhos na lateral, o Always On Display que deixa informações na tela de bloqueio e o DeX sem fio para transformar o celular em um PC portátil. A plataforma da Samsung ainda aproveita o modo escuro na economia de bateria devido ao AMOLED. Os dois sistemas aproveitam bem o display de 120 Hz para fluidez, só que o Galaxy tem três anos de atualizações do Android, fora os quatro anos de pacotes de segurança. O tempo é maior do que você achará no Poco. Mais um ponto para o S20 FE. Esta é uma briga entre duas plataformas móveis da Qualcomm. De um lado está o Snapdragon 860 do X3 Pro, enquanto do outro aparece o Snapdragon 865 do Galaxy. Qual leva melhor em desempenho? Ao menos, segundo os nossos testes de velocidade, o S20 FE foi cerca de 40 segundos mais rápido que o rival. Apesar de não ter sido muito rápido no multitarefas, a performance geral é bem mais ágil que o Poco. Nos benchmarks também dá para ver que o chip do dispositivo coreano tem mais poder que o do chinês. Os números no AnTuTu e nos indicadores do Geekbench foram favoráveis ao modelo da Samsung. Em jogo, no geral, você terá qualidade máxima e experiência sem engasgos em todos os títulos, independente do celular. Por ter vencido com folga os testes do TudoCelular, o modelo da linha Galaxy S marca este ponto. E como eles se comportam na autonomia? A bateria da Xiaomi tem capacidade maior que o concorrente e mostrou que isso faz diferença na prática. Os nossos testes apresentaram uma vantagem de quase uma hora e meia para o Poco com cerca de 20 horas de duração total. Bateria maior, mais tempo de carga, certo? Errado! O adaptador de 15 watts enviado pela Samsung faz o seu aparelho demorar uma hora e meia conectado na tomada. Pena que a coreana não manda um de 25 watts, que é a potência suportada pelo seu smartphone. Já com o carregador de 33 watts do X3 Pro, dá para completar o processo com menos de uma hora. Sem esforços, é ponto para o Poco. O Poco é acompanhado de um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, enquanto o Galaxy vem com três sensores. A principal do chinês tem 48 megapixels e registra fotos decentes, com bom alcance dinâmico e cores próximas da realidade. Além de ter poucos ruídos em locais bem iluminados. Por outro lado, o S20 FE captura imagens ricas em detalhes, sem excesso de saturação e com performance ótima de dia e à noite. Mesmo com uma lente de 12 megapixels. Já a ultra-wide dos dois entrega correção de distorção satisfatória, além de uma boa qualidade no geral. Só que o coreano se mostra bem superior em momentos noturnos. Só o modelo da Samsung tem uma tela objetiva que serve para bons registros com zoom de três vezes. Ela ainda pode quebrar um galho para chegar próximo de algo, já que este celular não tem uma macro. Diferente do smartphone da Xiaomi, que oferece esse tipo de câmera, mas de baixa resolução e sem foco automático. Por último, o chinês ainda conta com uma câmera de desfoque, que funciona bem com o modo retrato e apresenta poucos erros. Algo que o portátil da linha S da Samsung faz de forma decente, sem precisar de sensor dedicado. No geral, o Galaxy fornece soluções para compensar as ausências de lentes em relação ao rival, além de ter melhor qualidade no que traz. Por isso, ele anota o ponto. Os dois dispositivos suportam vídeos gravados na resolução 4K. Porém, só o da Samsung atinge 60 fps. A estabilização deles corta os ruídos de forma eficiente, enquanto o foco não decepciona. A captura de áudio fornece maior qualidade no Galaxy S, que também é o único a ser compatível com filmagens em 4K também na ultrawide. Mais um ponto fácil para o S20 FE. O X3 Pro acerta mais nas selfies durante o dia que o concorrente. É ele que possibilita maior detalhamento e cores precisas. Mas, à noite, o cenário muda e o S20 FE acaba tendo uma queda menor de qualidade e pouca presença de ruídos. Sem contar a gravação de vídeos em 4K também com a câmera frontal. A Samsung leva melhor novamente. Ambos os celulares já foram oficializados no mercado brasileiro. O POCO X3 Pro chegou pelo preço sugerido de R$ 4.000, quase o dobro do cobrado pelo Galaxy. No entanto, o aparelho da Xiaomi baixou de custo de maneira considerável e agora já pode ser achado na faixa de R$ 1.600 no varejo nacional. É uma diferença que ajudaria no bolso do consumidor. O aparelho chinês fecha com o último ponto do duelo. Como o placar final mostrou, o Galaxy consegue ser bem superior ao seu concorrente. Este se sai melhor em câmeras, tem um design mais sofisticado e uma tela de qualidade. Sem contar o desempenho mais rápido na abertura de apps e no multitarefas. Por outro lado, o POCO equilibra o jogo na parte sonora e oferece uma autonomia de bateria superior, assim como um tempo de carregamento menor. Mas o que vai destacar nele é o preço em que pode ser encontrado no Brasil. Ser melhor em custo-benefício acaba por tornar este celular uma opção mais viável financeiramente. Fechamos mais um comparativo com um resultado bem elástico para o Galaxy. Mas agora a gente quer a sua interação. O que você mais gosta no POCO e no S20 FE? Qual característica que você prioriza em um celular e ela é atendida melhor por qual desses aparelhos? Comenta aí no espaço abaixo e já dá aquela passada no tudocelular.com para ver este duelo também em texto. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!